Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Zoro demonstrou a que veio no capítulo 1001 cortando tudo que estava na sua frente. Enquanto isso, Luffy é colocado em um hall de personagens capazes de aplicar golpes que podem ferir Kaido. Agora, a batalha avança entre os Yokons e os Supernovas trazendo caos para a guerra Enquanto Onigashuma flutua em direção à capital das flores. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1002 de One Piece. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar e discutir tudo dessa batalha frenética que aconteceu no capítulo 1002. Muitas coisas pra comentar, muitas coisas pra discutir. E tem fatos interessantes, até mesmo alguma pequena teoria que possivelmente eu vou me aprofundar em outro vídeo sobre a relação dos poderes do Luffy com um certo personagem da mitologia chinesa. Mas, se você chegou dentro desse vídeo, deixe o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. É muito importante também você entrar no nosso Discord e fazer parte da comunidade do Geek Brasil por lá. A gente tem várias salas pra você discutir sobre animes e mangás. E também, se você puder, ajuda o canal se tornando membro aqui, clicando aqui embaixo no botão do Seja Membro. Temos planos a partir de R$ 1,99 mensal. Você vai ajudando o Geek Brasil todo mês com um valor bem pequeno, mas ao mesmo tempo que ajuda pra caramba a gente aqui na fermentação de conteúdo. E também, se você puder comprar através dos nossos links da Amazon, já vai estar ajudando aqui o Geek Brasil pra caramba também. Cara, o capítulo já começa de uma maneira insana. Porque a gente já vê o Kaido indo pra cima do Kid ali e destruindo completamente ali a forma do seu robô, né? Ele que no capítulo anterior havia puxado vários tipos ali de estruturas metálicas e até mesmo o Kid falou em os capítulos anteriores se ele não estava exagerando para o Killer, né? Porque ele pegou uma porrada de coisas relacionadas a estruturas metálicas e levou para o telhado. E aí ele até mesmo pergunta pro Killer, você acha que eu não estou exagerando? E aí o Killer acaba respondendo pra ele, tudo quanto que a gente pode fazer contra os Yokons, nada acaba se tornando um exagero. E é verdade, a gente viu que foi uma verdade, porque o Killer acabou realmente sendo destruído por apenas um golpe. Claro que foi apenas o robô dele, ele conseguiu sair inteiro ali desse golpe que o Kaido acabou aplicando e mesmo assim acabou entrando ali no ambiente de batalha e no modo combate, né? E ao mesmo tempo o Luffy começa a aplicar vários golpes relacionados a um deus, a um ser mitológico envolvendo ao macaco. A gente tem essas coisas, essas questões do Luffy, dos golpes do Luffy sempre estar conectado ao macaco. E ao mesmo tempo o nome do personagem dirige ao macaco, né? O nome dele é Monk, e aí eu fico questionando pra vocês de uma maneira bem simplórica mesmo e depois eu vou acabar estudando um pouco mais relacionado a isso e talvez eu traga um vídeo aqui no canal sobre essa questão. Será que o Luffy tem alguma conexão ao deus macaco? Será que o Luffy tem uma conexão ao San Wong Kong? Que é aquele personagem que também deu origem ao San Goku, né? Que é o personagem ali de Dragon Ball, eu fico me questionando isso por quê, né? O Luffy ele tá aplicando vários golpes relacionados a isso e a gente sempre tem essa conexão de que o Oda também era um dos fãs ali de Dragon Ball e todas essas questões, já colocou várias referências de Dragon Ball na obra e além disso, né? O Luffy ele tem uma conexão muito profunda com um macaco, com um gorila e sempre tem essas conexões também que a gente possa teorizar relacionado ao personagem, né? Então eu fico realmente curioso pra saber se o Luffy vai ter uma conexão com esse deus ali envolvendo esses contos chineses, né? Que é muito forte ali no Japão, né? E acaba realmente sendo muito forte principalmente em conteúdos relacionados a animes e mangás A gente também já viu ali na Coreia, né? Com o Go, né? Que é o God of High School A gente já tem isso também relacionado na primeira temporada de Go Então tem essas conexões ao macaco e essa simbologia também que a gente já viu sendo aplicada em Jack Chan e tantas outras obras aí pela cultura pop, né? Então eu acho que o Luffy possivelmente tenha alguma conexão e talvez, talvez, tô colocando algo bem simplório mesmo aqui pra depois me aprofundar Porque não dava pra teorizar dentro desse vídeo sobre relação sobre o Luffy e esse Sam Wong Kong, né? Sam Wong Kong Nesse vídeo apenas, né? Então eu vou dar uma lida, vou teorizar e vou tentar procurar algumas conexões que o Oda já criou na obra, né? E se você acha que sim e fala assim Nossa, LP, você tá castelando Isso já tá ficando claro faz bastante tempo Ou você realmente acha que o Luffy não tem nada a ver com esse cara E fala assim, não, LP, não tem nada a ver, você tá castelando Ou você pode falar, ah, o LP, tem todas essas conexões realmente E a gente vai discutir isso nos comentários Deixa aqui pra gente poder realmente falar E também fomentar um pouco mais essas teorias envolvendo a um certo despertar que pode estar conectado ao Luffy E pode estar conectado a essa família Monk que realmente tem trazido alguma coisa ali para o mundo, né? E tem realmente movido ali essas questões relacionadas ao mundo de One Piece Então, se nós temos ali o Luffy aplicando golpes no Kaido O Kid realmente tentando lutar ali Sendo realmente destruído através do seu robô E o Lau que está realmente acabando ali se preparando, né? Porque ele ali estudou pra caramba durante essa preparação ali para a batalha contra o Kaido E o personagem realmente acabou estudando bastante sobre a pele do personagem, né? Sobre essa estrutura e a maneira como que eles conseguem aplicar golpes no personagem de uma forma que o consiga ferir Mas não é aquela ferida profunda que o Hyo acaba aplicando Igual a dor que ele acabou sentindo pelo Luffy no capítulo passado, né? Que ele acabou aplicando ali E até mesmo acabei esquecendo de mencionar o Shanks no vídeo passado Mas essas questões realmente foram bem concretizadas nesse capítulo E realmente demonstrou coisas ali para o Kaido Que fez com que o personagem começasse a levar ali o trio, né? Fora o Zoro e o Killer de uma maneira séria E aí as conexões vão acontecendo no campo de batalha, né? Porque enquanto a gente tem o Kaido tentando pegar o Killer e o Lau E a gente tem essas questões realmente relacionadas aos dois personagens Que estão tentando ali desviar dos golpes do Kaido E aí vem a Big Moon tentando acertar os dois personagens De uma forma de ali abalar as estruturas E aí vem o Luffy tentando proteger os dois personagens Aí quando o Luffy vai ser acertado Aí vem o Zoro tentando proteger o Luffy Cara, é um complementando o outro e ao mesmo tempo defendendo, né? Essas coisas realmente relacionadas à batalha Tá uma forma insana Eu gosto disso, cara, porque é uma guerra, né? É literalmente uma guerra e não define o oponente A gente não sabe quem ali dos cinco, né? E até mesmo como eu falei O Kaido ele tá impressionado tanto ali em coisas que ele viu Do Kid, do Luffy, do Lau, do Killer, do Zoro Desses personagens que realmente marcaram ali Essa batalha contra o personagem E ele está começando a ficar empolgado novamente, né? Porque fazia bastante tempo Que o Kaido ali não era levado a essa, podemos dizer assim A essa estrutura da maneira como ele estava cansado E agora lutando através da sua forma de dragão novamente Então nós temos realmente esse aspecto relacionado ao personagem, né? De como ele está começando a se empolgar pela luta, né? Pela batalha E ali a gente tem esse complemento dos personagens, né? Relacionado a Big Moon Que tenta se realmente ajudar ali na batalha, né? Que ela tenta realmente lidar com todas essas questões ali Quando o Kaido tá lutando com os outros personagens Aí vem o Killer e o Zoro De uma maneira que estão realmente relacionados a um suporte Mas quando é um suporte É um suporte certeiro E aí vem o Kaido defendendo os golpes Relacionados a esses personagens E eu acho que essas cenas Essas construções Elas estão realmente inacreditáveis no anime E o Oda tá agindo de uma forma incrível, né? É chovendo molhado, né? Porque o Oda sempre realmente Acaba trazendo essas questões De uma maneira fundamental Para o capítulo de One Piece Estar bem, bem fundamentalizado Então o Kaido acaba tentando usar ali O sopro de calor na frente do Luffy O Zoro acaba sendo teleportado ali Pelo Lau Para chegar até de frente com o Kaido Ele acaba conseguindo cortar Novamente ali o sopro de calor Através do golpe que ele aprendeu, né? Que ele roubou, como ele diz Do Kinemon E aí a gente tem essas questões Que o Zoro ao mesmo tempo Que ele corta o golpe, né? Que é um golpe Que acabou cortando o braço da Okiko Para vocês verem a diferença Do nível dos personagens Dos poderes ali relacionados ao Zoro E a gente também tem essas conexões Relacionados a como que os personagens Realmente estão ali De uma forma que estão assustando os Yokons Porque quando o Zoro ele corta o sopro de calor Ali do Kaido Ele já vai pra cima de uma vez com o personagem E a Big Moon fica assustada com o poder Ali que a Ema está emitindo E aí ela grita para o Kaido De que ele precisa desviar Não vai dar pra segurar aquele poder Aquele golpe no corpo dele Mas o Zoro consegue errar, cara O Zoro consegue errar Porque ele ainda não está controlando a Ema E aí ao invés de aceitar o Kaido Ele acerta o chifre ali do crânio Que está relacionado ao castelo A toda a estrutura ali do Kaido, né? E o chifre é cortado, cara É uma referência O Oda está brincando com a gente, cara O Oda está brincando conosco Tinha uma referência do Zoro Cortar o chifre do Kaido E foi, ó, quase, quase Mas não foi dessa vez, né? O personagem acabou errando ali o golpe Mas foi incrível Essa referência foi algo inacreditável E, cara, é algo realmente De você observar a evolução do Zoro E como ele tem chamado a atenção Como ele tem se destacado E ali, cara Quando o Kaido acaba observando Aquele golpe aplicado pelo Zoro Ele sente a presença do Oda Se todos os samurais estavam mortos, né? Se todos os samurais estavam mortos Ali para o Kaido Eu acho que um acabou de ressuscitar Então, nesse Vucu Vucu, né? Essas coisas que estão acontecendo Todo mundo impressionado ali Com o golpe que o Zoro acabou de aplicar Até nós, leitores do mangá Estamos realmente impressionados Com aquele golpe Falando Caraca, olha o Zoro O que o Zoro está fazendo, cara? Mano, é para deixar qualquer Zoro tarde Realmente maluco com essas circunstâncias Mas o que realmente pega É que a Big Mom consegue utilizar O poder dos Eus E ali, ela aplica o raio Em todos no campo de batalha Ferindo o Zoro O Kid O Lau E o Killer Só que O Luffy não E aí, ela fica Por que que eu consegui ferir todos? Menos você, moleque! E aí, ele fala Porque eu sou de borracha Cara, isso é muito bom, cara Isso é muito bom Isso é One Piece A gente tem essas questões Levou diretamente lá Para o Enel Lá em Skype A gente observou isso A nossa cabeça foi diretamente para lá E o Luffy já tinha aprendido Sobre essas questões E aí, ele consegue ir para cima do Kaidon Só que aí, o personagem acaba jogando Mais um sopro de calor contra ele E mesmo assim, ele é imparável E o Kaidon fala O que que está acontecendo? Eu também não posso mais te ferir E aí, o Luffy fala Porque agora eu sou resistente E o Luffy vai com tudo para cima Utilizando mais uma vez Em algo relacionado ao deus macaco Relacionado ao Sun Kong Então, através ali dos seus poderes Eu acho que isso realmente é uma questão bem importante Para a gente apontar E não deixar passar em branco Para a gente conversar sobre um vídeo específico Como eu disse no começo do vídeo aqui E aí, o Luffy acaba usando mais uma vez O Gatling Gun E, cara, velho É porrada para tudo quanto é lado Através ali do Gear 4 E ali, o personagem acaba derrubando o Kaidon Através dos seus poderes E o capítulo acaba neste exato momento Acho que agora, depois desse episódio Depois desse capítulo Os Yocons vão ter que começar a levar o Quinteto a sério É difícil falar que eles não estão levando a sério Depois desse capítulo especificamente Mas, de qualquer forma Depois desse golpe que o Luffy acabou aplicando no Kaido De uma maneira exemplar E que a Big Man não consegue acertar o Luffy Através de um dos seus poderes mais fortes Eu acho que a gente começa a entender Que eles vão ter que levar ali Essa batalha a sério De que os dois vão ter que lutar ali De igual para igual Contra o Quinteto Porque senão eles vão acabar derrotados O Kaido já percebeu Que tanto o Lau e o Kid e o Luffy Conseguem ferir ali o seu corpo O Lau e o Kid um pouquinho menor do que o Luffy Porque eles não conseguem utilizar o Ryo Também ali relacionado ao Haki Mas o personagem Ele consegue ferir o Kaido De uma forma que possa realmente Fazer a diferença ali na luta Em contraparte Nós temos o Lau e o Killer Que realmente fazem a diferença Em ajudarem, criar um suporte para os outros três Que acaba realmente sendo algo incrível No campo de batalha E eu afirmo novamente Se o Kaido e a Big Man Não estão levando a sério Ou se estão levando a sério E realmente não estão conseguindo lidar Com o Quinteto Rapaz, a situação para eles está bem complicada E eu acho que em breve A gente vai ter alguma reviravolta Relacionado a esses dois personagens Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deixem aí nos comentários As coisas relacionadas a esse capítulo Um capítulo de porradaria pura Um capítulo que a gente ama Que quem é fã de Battleshawn Já está realmente empolgado Com todas essas circunstâncias Levantadas nesta guerra Cara, One Piece Está realmente demais É algo bem bacana para a gente acompanhar E algo bem bacana para a gente discutir Sobre essas lutas E se você chegou até aqui Esse vídeo Deixe a hashtag Luffy Passando o Trator Sim, porque cada comentário Cada hashtag Ajuda pra caramba Que o canal do Geek Brasil A ser conhecido ainda mais Mais pessoas curtem Mais pessoas comentam Mais pessoas se inscrevem Aqui no canal do Geek Brasil E isso é tudo pessoal Valeu E aí E aí E aí O que é isso?